Sempre que te vejo Eu quero você, eu quero você Você é a minha vida, meu amor, meu bem querer Eu quero você, eu quero você Você é a minha vida, quando eu viver Quando estou por perto, alguma coisa toca E um desejo forte, perto de você Quando estou sozinho, longe de você A saudade aumenta, menina, é vontade de te ver Eu quero você, eu quero você Você é a minha vida, meu amor, meu bem querer Eu quero você, eu quero você Você é a minha vida, quando eu viver Sempre que te vejo, sinto meu desejo Te abraçar teu corpo e te matar de beijos Quero teu abraço, sinto teu calor Tudo que eu quero pra me ser feliz é o teu amor Eu quero você, eu quero você Você é a minha vida, meu amor, meu bem querer Eu quero você, eu quero você Você é a minha vida, quando eu viver Quando estou por perto, alguma coisa toca E um desejo forte, perto de você Quando estou sozinho, longe de você A saudade aumenta, menina, é vontade de te ver Eu quero você, eu quero você Você é a minha vida, meu amor, meu bem querer Eu quero você, eu quero você Você é a minha vida, quando eu viver Eu quero você, eu quero você Você é a minha vida, quando eu viver Eu quero você, eu quero você Legenda Adriana Zanotto